Olha, nos três primeiros meses deste ano, o número de árvores caídas quase que dobrou em Salvador, de acordo com a Defesa Civil, viu? No total, já foram 23 árvores caídas na capital baiana. A gente vai conferir agora na reportagem de Gabriel Nascimento. Difícil andar por este trecho da Avenida Garibaldi sem olhar para a quantidade de árvores na encosta. Uma delas nasce no barranco e, pelo alto, ultrapassa o limite da calçada, ficando acima dos fios de alta tensão. Bem ao lado, há um ponto de ônibus. Nós passamos aqui embaixo com receio, né? De alguma árvore dessa, até a própria terra cair em cima da gente e se aterrar. E aí, mais uma vida que se vai, né? Sempre cai um pouquinho de terra. Eu já vim aqui e já tinha bastante terra por aqui. Foi justo aqui, na semana passada, que uma árvore não resistiu às chuvas e caiu sobre a via, uma das mais movimentadas da capital baiana. Ela não foi a única. Em Cajazeiras, mais uma sofreu com o tempo chuvoso na rua Deputado Herculano. O bairro de Luiz Anselmo e a região do Vale do Canela também tiveram quedas do início da semana para cá. Nos três primeiros meses deste ano, o número de árvores caídas quase dobrou na cidade, de acordo com a Defesa Civil de Salvador. Até esta quarta-feira, eram 23 registros contra 13 no mesmo período de 2023. Com as chuvas, a gente tem o umedecimento desse solo. Esse umedecimento tira a resistência, deixa esse solo mais fraco, deixa o solo mais mole ou mais fofo. A árvore fica mais propensa a cair. Se a gente tem uma vegetação que é bem fechada, o vento não consegue entrar ali, certo? Agora, quando a gente tem árvores que tenham troncos altos e uma copa grande, é como se você estivesse abrindo um guarda-chuva no vento. Então, quando está chovendo muito, a gente nem consegue segurar o guarda-chuva, né? Ele tende a ser puxado para fora. Isso que acontece. Para ela, a poda é um importante instrumento para evitar novos episódios. Tem que ir, né? Um profissional de agronomia, um biólogo, para poder verificar a saúde dessas árvores e a necessidade ou não de retirada delas. Então, tem que ter uma ação de prevenção. A gente nunca fica seguro, né? Toda a situação que está ocorrendo de domingo para cá, né? Chuva, deslizamento, né? Para áreas principalmente humildes, mas até aqui mesmo, a área nobre, né? Todo mundo está correndo risco, né? É o impacto da chuva, né? Dos ventos fortes que têm atingido aí a capital baiana e aí essas quedas de árvores, né? Que são uma preocupação para todo mundo, né? Quem tem casa perto, né? Quem costuma estacionar também próximo à vegetação também já fica naquela preocupação. Será que pode acontecer alguma coisa ou não? Eu, por via das dúvidas, paro bem longe de árvore, né? Nesse tempo mais chuvoso para evitar qualquer prejuízo.